Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, ok, ok. Você está no canal do Doutor Gori, muito obrigado, seja bem-vindo, eu espero que você volte sempre, tá bom? E hoje, como vocês viram no título e também na nossa capa, nós vamos, eu vou dar umas dicas para vocês de como escolher um bom nome para o seu canal, porque tem gente que não escolhe o nome muito bem, ah, não escolhe muito bem. E se você gostou dessa, desse tema, né, que nós vamos abordar aqui no canal, eu gostaria de pedir que você deixasse um like para nós, ok? Sobre a inscrição, os comentários, nós falamos mais para frente. Vamos para a vinheta e nós volta daqui a pouco. É isso aí, meu povo galerístico, estamos de volta. E hoje o assunto é um assunto coisado, tá? Porque é a escolha do seu canal, tá bom? E a primeira coisa que você tem que fazer, como, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção nessas dicas. Se você está começando agora, como eu, se você está começando agora, você vai ter que ser feliz na sua escolha, embora que depois dá para você mudar. Mas a partir do momento que você já identificou o seu público com o nome do seu canal, esse negócio de ficar mudando não vai dar certo. A não ser que depois, futuramente, por pesquisas e análises, você chegue a um negócio que você tenha que mudar com o negócio. Aí tudo bem, aí você muda, aí fica tudo show, tá bom? Mas a primeira coisa, escolha um nome fácil, tá? E quando eu digo nome fácil, é um nome fácil de ser memorizado e de ser dito. Porque, vamos supor, eu tinha uma amiga, ela não está mais muito no YouTube, ela agora está mais no Instagram. O nome dela é Monique Garcia. O nome do canal dela era Monique Garcia de Tudo Um Pouco. Parece fácil, mas não é. Não é fácil, é muita coisa, é muito processo para a minha mente, é muita coisa para eu processar. Não dá, não dá. Pode ver o nome do meu canal, Dr. Gore. Acabou, Dr. Gore, já era. Dr. Gore. Agora tem gente que escolhe não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não pode. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não dá. No máximo, dois nomes, tá? Então, escolha um nome fácil de ser memorizado para que o pessoal se identifique mais facilmente. A hora que você falar uma vez, você fala, ah, você tem um canal no YouTube? Eu tenho, como que chama o seu canal? O canal chama... Não, 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 não dá certo, não dá certo, não dá certo. Segundo, você, assim, você já tem em mente que vai escolher um nome fácil. Depois, pesquise esse nome, pesquise. Embora que o YouTube, ele não tem restrições sobre nomes iguais. Então, você vai achar aí, se você digitar o nome de alguma coisa, vai aparecer, sei lá, 30, 40 coisas iguais. Então, ele não tem esse tipo de restrição. Mas, pesquise. Quanto mais, assim, fácil de ser memorizado e único, será mais fácil. Porque, se a pessoa chegar lá, você fala, ah, digita lá no Google tal coisa. Apesar de ter 300 coisas. Ah, mas qual que é o seu? Eu não sei qual que é o seu. Não, tudo bem. Então, digita, pesquisa. Procure, assim, pesquise para ver se o nome é um nome... Assim, se não tem muita coisa. Vai ser difícil você encontrar. Mas, se você criar um nome que não seja nome... Porque, principalmente, você colocar um nome no canal é complicado. É complicado. A não ser que seu nome é meio diferente. Ou a não ser que você queira isso. Mas, aí, tudo bem. Mas, se você vai criar um nome que nem o meu, Dr. Gore, né? Você vai criar um nome aleatório. Aleatório que eu digo que não seja o seu nome real, tá? Então, fica, assim, mais fácil. Aí, você pesquisa, você vai chegar, sei lá. Vamos supor que você chega a 10. Desses 10, você vai peneirando, peneirando, peneirando. Até você chegar no nome que você quer, tá certo? E, por falar em canal, em nome, essas coisas. Eu vou deixar aqui. É aqui no card? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Eu estou apontando para cá. Se não for aqui, é aqui, tá? Vai ter aqui no card um vídeo que eu fiz já há algum tempo. Sobre como tratar o seu canal. Trate o seu canal como uma empresa. Eu dei algumas dicas naquele tempo. Essas dicas ainda funcionam. Então, se você quiser ver, vai estar aqui. Depois, eu vou deixar embaixo na descrição e também na tela final. Tá certo? A terceira. Veja se esse nome tem variações. Porque o que acontece? Nem no meu caso. No meu caso, é o Dr. Gore. Só que o Dr. Gore meu é com Y. E tem o Dr. Gore do Spectrum, de onde eu derivei o nome do meu canal. Eu só coloquei Y para diferenciar. Mas, tem algumas outras coisas também com o Dr. Gore. Tanto é que, quando você digita Dr. Gore no Google, ele pergunta se você quis dizer Gore com Y. Então, você digita lá o nome que você criar e vê se tem alguma outra variação. Essas variações podem te dar nomes para substituir esse que você escolheu, que vai acabar sendo a mesma coisa. Entendeu? Então, você pesquisa lá. Veja se esse nome tem variações. Porque se ele tiver variações, você pode usá-las aí nesses 10 que eu falei, até você peneirar, para você chegar no nome legal para o seu canal. Ok? E não faz nenhum. Eu tenho um amigo que... Ai, meu Deus do céu. Cada vez que ele manda para mim, que aparece a notificação dele, está diferente. Eu só conheço por causa do ícone. Que de vez em quando ele muda, mas é sempre as mesmas fotos. Vamos supor, ele mudou 10 vezes. É 10 fotos, então eu já sei. Ah, é o fulano. É um... Ai, mas muda toda hora. Eu falei para ele. Falei, Fih, você fica mudando. Você perde a identidade. O pessoal vai lá. Vamos supor, o nome do canal dele era... Bigulim TV. Não, Bigulim não. Bigulim é um nome meio coisado. Vamos ver. Braulio. Não, Braulio também não. Vai, Nuvem. Nuvenzinha. Nuvenzinha TV. Né? Aí você vai nuvenzinha. Aí ele mudou, você digita nuvenzinha, não vai aparecer. Claro, vai aparecer os vídeos antigos, mas você quer ir ali agora. Então fica complicado. Não fica mudando se você escolher. Eu não sei. Eu não sei. Aí a dica é não fique mudando. Mas se ficar mudando, a gente não pode fazer nada. A quarta dica. Esse nome tem que ter alguma coisa a ver com o seu conteúdo. Tá? Se você fala um negócio de maquiagem, se você fala um negócio de, sei lá, de engraçado, de humor, de entretenimento, se você fala de séries, se você fala de novelas, se você fala de notícias, se você fala de conteúdos coisados. Então o nome, assim, não necessariamente, mas quanto mais ele tiver a ver com o seu conteúdo, vai ajudar muito na elaboração do seu canal e no crescimento dele a partir do nome do seu canal. Tá certo? E quinta dica. Estamos na quinta. A quinta dica. Crie uma marca. Uma marca que eu digo passa por aquilo de não ficar mudando o nome do canal toda hora. Entendeu? Então você muda aqui, muda ali, muda ali. Então você perde a identidade. Essa marca que eu quero dizer, né? Coca-Cola, Nike, essas coisas. A marca é a sua marca. Então, tipo, eu... O meu canal é pequeno. Uma hora que eu chego no lugar e falo, ó, o Gorey. Ó, Gorey. Tudo bem? Ah, chega. É, 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 é. Então, tem uma marca, né? Pequena, pá, ali nesse meio, meio ciclo que eu ando, mas tem uma marca. Então crie sua marca, sua identidade e vá deixando ela forte, vá deixando ela mais potente com o tempo. potente no nosso nível, tá? No nível que eu tô, eu tô meio potente, aí vai ficando, ficando, ficando até subir. E a última dica, mas antes eu quero pedir agora pra você deixar o seu like e o seu comentário. Já escolheu o nome do seu canal? Você teve dificuldade pra escolher o nome do seu canal? Diz aí pra nós nos comentários, fala pra nós se foi coisa e se você também fica mudando toda hora, não fique, tá? A partir de hoje você não vai ficar mais mudando o seu canal, tá certo? Então você deixa o seu comentário, deixa o seu like e se você quiser se inscrever pra ver mais vídeos como esse, a partir desse vídeo aqui tem algumas mudanças no nosso canal, não sei se vocês vão perceber, mas tem mudanças no nosso canal a partir desse vídeo, tá? Esse vídeo seria um marco zero, tipo um rebirth, rebirth, rebirth eu não sei falar essas coisas, mas não, eu sei, mas não sei como pronuncia, porque tem o rebirth, rebirth essas coisas. E a sexta e última dica é que grave esse nome na cabeça das pessoas, tá certo? Como eu falei pra você, não fica mudando, pesquisa se esse nome tem variações, né? Crie a sua marca que seja um nome fácil nessa sua pesquisa e grave esse nome na cabeça das pessoas não sei se é só aqui no YouTube você vai lá no Instagram, você vai no Facebook, você vai no Twitter, você vai lá no Tumblr, você vai no Pinterest, você vai em todos os lugares, de algum jeito você insere ali o seu nome pra, né, ficar, u, tal, não sei o que tal, então tipo, nas suas pesquisas lá pra você fazer vídeo nas coisas que você fala no seu canal, nas coisas que você escreve no Facebook, nas fotos que você coloca no Instagram então, fixe esse nome na cabeça das pessoas, porque aí com o tempo as pessoas vão ficar conhecendo você ah, é o fulano do canal do Gori, é esse cara, é o Gori, é o Gori, é o Gori, é o Gori então é isso daí, tá? muito obrigado por ver o vídeo até agora se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui do meu lado, desse lado, um vídeo o vídeo que eu falei, cuide do seu canal como uma empresa, ele é um pouquinho antigo mas as ideias, a mensagem que eu passei aqui é a mesma, tá? é de que você tem que cuidar muito bem do seu canal, não tem só fazer o canal e colocar vídeo, então cuide bem do seu canal ok? E a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal do Gori fui!